Estou aqui para dizer por que nós somos contra a reforma da Previdência. Primeiro, não existe rombo na Previdência. Isso é uma mentira que foi plantada pelo governo golpista Temer, propagada pela mídia por interesse do capital. O que existe na realidade é uma grande tentativa de empurrar todos os trabalhadores e trabalhadoras para a Previdência privada. Nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, vamos perder muito com essa reforma da Previdência. É uma reforma que, na realidade, é uma contra-reforma, porque só vem para piorar os direitos que nós já conquistamos com muita luta. Do ponto de vista geral, os trabalhadores e trabalhadoras, a proposta que eles estão tentando nos empurrar é que todos, homens e mulheres, se aposentem com 65 anos de idade, mas também 49 anos de contribuição. Para nós que somos do campo, nós vamos perder a condição de segurados especiais e vamos perder aquele direito de que nós, com 15 anos, sendo homens ou mulheres, 15 anos de rurais, nós poderíamos entrar na nossa aposentadoria. 55 anos as mulheres e 60 anos os homens. Esse direito nós vamos perder, porque essa condição de segurado especial é um dos pontos que vão cair com a reforma da Previdência. Também, toda aquela trabalhadora rural que não estiver em dia com a contribuição do INSS, vai perder o auxílio-doença. Isso porque nós vamos ser obrigados a contribuir por 25 anos para ter o direito à aposentadoria rural. E homens e mulheres vão ser aposentados com 65 anos, o que significa para as mulheres rurais uma perda de pelo menos 10 anos no nosso direito, que hoje é de 55 anos com aposentadoria. Com isso, estão ocultando a sociedade machista e patriarcal que existe no nosso país e na sociedade como um todo. Porque nós sabemos que as mulheres, elas desempenham uma intensa jornada de trabalho, cuidando do lote, da renda familiar, mas também das crianças, dos idosos, dos doentes, de todo o trabalho doméstico. Então, com isso, aprofunda a desigualdade entre homens e mulheres, aprofunda a desigualdade da nossa sociedade. Por isso, somos contra a reforma da Previdência.